Olá, quer comprovar como é fácil e divertido criar um jogo para o seu filho lá em casa? Pois bem, eu sou a Cristiana e estou aqui para o ajudar nessa missão. Se esta é uma atividade que nós vamos construir em conjunto com a nossa família, o que eu lhe vou pedir é que reúna todos os elementos da família que tem lá em casa e que se juntem todos em frente ao mesmo ecrã para começarem a aproveitar esta atividade em família logo desde o primeiro e segundo. Então, enquanto se organiza, eu vou lhe pedir também que tente lembrar-se do número de vezes que tenha ouvido nos últimos tempos, essencialmente nesta fase em que somos aconselhados a passar mais tempo em casa e em segurança com a nossa família, quantas vezes tenha ouvido pais, avós ou outro tipo de cuidadores de crianças a dizer que não sabe o que fazer para conseguir entreter os mais novos lá em casa. Pois bem, hoje vamos mostrar aqui que é fácil fazê-lo com bricolagem. E bricolagem não se trata apenas de construir ou de arranjar algo e é possível mesmo brincar à bricolagem em família e de forma super descontraída e divertida e ainda desenvolver uma série de competências e até de atitudes, sobretudo nos mais novos. Temos, por exemplo, a coordenação motora, temos a autonomia, o espírito de equipa e até mesmo a gestão de emoções. Mas já me estou aqui a alongar um bocadinho e, portanto, vamos pôr mãos à obra com aquele que é o verdadeiro especialista na criação do jogo O Labirinto, que é aquilo que nós vamos fazer aqui hoje. Ele chama-se João Paulo, além de ser fantástico, como vão poder comprovar agora durante este workshop, ele é super criativo, ele é formador da Dremel e também da Bosch e também já nos confessou que adora participar em atividades que possam ser realizadas com as crianças em conjunto com as suas famílias. João Paulo, obrigada por teres aceito o nosso desafio. Bem-vindo a mais um workshop da casa, este muito especial porque está enquadrado nos dias da bricolagem que se iniciaram ontem e terminam amanhã por volta das 19h30. João, passo-te da bola. Obrigada, Cristiana. Bem-vindo, o meu nome é João Teixeira, como eu vos disse, como a Cristiana vos disse. O meu nome faz parte do grupo de formação da Bosch. A Dremel faz parte do portfólio de produtos. Hoje vamos ter a criação de um labirinto, conforme podem ver já aqui, uma das peças terminadas. Isto é só uma pequena sugestão que nós vamos fazer. Grande vantagem permite à criança, a interação, os pais, a família a trabalhar toda em conjunto. E um contacente. Não queremos um projeto muito retilíneo. Temos de dar aqui espaço à criança para também, de algum modo, fazer todo o desenvolvimento de coordenação motora, toda a possibilidade de fazer e mexer. Vamos trabalhar muito com colagens. Vamos trabalhar madeira, basicamente, que é um produto bastante quente, portanto dá para várias possibilidades. E vamos passar já, Cristiana, à apresentação dos respectivos materiais para a base. Portanto, temos, vamos trabalhar, como eu disse, só com madeira, colagens. Vamos vos dar aqui mais algumas hipóteses também de trabalharmos com outras aplicações. e depois, muito simplesmente, só com uma simples moldura, que também se pode comprar na parte da respectiva área da madeiras, fazer pequenos áreas para maior dificuldade. O que é que isto vai permitir? Criar vários níveis, criar várias possibilidades. Este labirinto em concreto, nós, quando o desenhámos, pensámos em não fazer os respectivos orifícios para a bola escapar, mas podemos também os fazer. Grande vantagem, portanto, há uma multiplicidade que podemos utilizar neste labirinto, para que, em família, o jogo possa ser o mais agradável possível. João Paulo, eu vou aproveitar para te perguntar, já falámos disto antes, mas porquê que nós estamos a utilizar a madeira e não outro tipo de material para construir o labirinto? A madeira tem o elemento de ser muito quente, para mim, depois tem a situação de ser muito fácil de trabalhar, permite a qualquer pessoa, com algumas ferramentas e já vamos explicá-las a seguir, o que é que se pode fazer com elas e trazer, de algum modo, a simplicidade para isto. Queremos incluir toda a família, não queremos fazer só para quem está mais preparado ou quem tem mais algumas dados desses. senão queremos unir a família e que a família, entre todos, desenhe e construa esta situação. Até porque este é um material bastante leve, com bastante durabilidade também. E mesmo depois, em termos de acabamento, podemos ver mais para a frente, podemos fazer acabamentos com tintas, com vernizes, podemos pintar, podemos gravar. Há uma panóplia, nós fizemos o labirinto para esta apresentação simples, sem recorrer a nenhuma respectiva decoração. Aqui o que nós pretendemos, portanto, é que a pessoa vá fazendo o seu percurso e vá encontrando as suas dificuldades ao longo do percurso que vai fazendo. Portanto, é o que nós pretendemos, de algum modo, com este labirinto. Vamos, então, apresentar os materiais. Os materiais, como digo, trabalhamos com material contraplacado. Esta base, já vamos às medidas, pode ser comprada em várias medidas e fazer. Nós optámos por fazer 40 por 40, portanto, é uma opção nossa, mas dá para fazer labirintos das mais diversas formas e dos mais diversos tamanhos. A vantagem deste material é ser muito leve, porque nós trabalhamos e temos que o ter na mão quando estamos a jogar. Portanto, e ter qualquer coisa que não nos é confortável durante o processo de jogo torna-nos um bocadinho aborrecida a situação. Portanto, e nós temos optado por este e não por pinho normal, portanto, o que faz com que seja bastante leve. Fica nos confortável. Para além disso, portámos a tábua 40 por 40. Esta tábua originalmente era uma de 80 por 40, e portanto, nós vamos aproveitar esta metade também durante o jogo, certo? Podemos aproveitar, podemos fazer várias, vamos dando aqui também, fazendo a construção, mas também temos de dar aqui algumas dicas importantes que poderão fazer outras coisas ou utilizar para outras funções. Depois, o que é que temos? Temos as réguas laterais, que nós temos aqui, que também foram compradas aqui. A base delas permite, portanto, a maior tipo de amplitudes. Nós vamos fazer as laterais, como podem ver, que estão construídas da mesma maneira, para que a bola não saia do labirinto, com estas madeiras. E o interior, bastante fácil, vamos recorrer a outro tipo de madeira, toda ela já terminada, que dá, aqui é que eu digo, por favor, deixem as crianças fazerem. Não queremos medida estándar, não quer 3 centímetros, 4 centímetros, não quer nada disso. Quer que a criança corte, com a ajuda do familiar que a acompanha, mas que ela decida, não, eu quero fazer um bocadinho assim, ou pôr um bocadinho, este bocadinho aqui, portanto, e não a situação de, isto tem que ser tudo cortado com 3 centímetros. Porque o que é giro, e nós tivemos essa situação, é que, consoante que estamos a construir, até mesmo para nós, é um desafio. É um desafio, e... Portanto, esta peça já não vai a bola passar aqui. Portanto, se a bola não passa, já não tem que tirar. Portanto, isto obriga também que a criança, e em conjunto com a família, tenham este conjunto de harmonia e consigam trabalhar em conjunto. Eu vou aproveitar também para fazer a sugestão lá para casa. Deixem realmente que seja a criança a decidir aquilo que vai ser feito, e a própria criança vai pedindo aquilo que quer. Nós, adultos, o adulto responsável pela criança naquele momento, ficaria apenas como responsável por executar a tarefa. Ou seja, a criança diz, eu quero cortar aqui, e o adulto vai e corta. E a criança vai, então, decidir o resto. Portanto, o adulto aqui vai funcionar como o ajudante neste trabalho de equipa que vão ter. Ok. Mais uns dados, em termos das ferramentas que vão ser necessárias. Podemos optar por esta caixa de corte. A vantagem desta caixa de corte é só uma. Tem vários ângulos, como podemos ver, já pré-definidos. O que quer dizer, nós optámos aqui por tudo o que seja cortes retilíneos, de 90 graus, portanto, neste sentido. Mas se quisermos fazer com outro tipo de ângulos, já temos até pré-definidos os 45, os 22, portanto, nas diferentes situações de ângulo, para depois fazer as respectivas... Os respectivos cortes. Os respectivos cortes. É um equipamento, para estar em casa, bastante usual. Super barato. Não carece de grande necessidade de conhecimento. A única coisa que eu peço é que seja, neste caso, o adulto a fazer os cortes, porque o serrote vai introduzir deste lado e deste, e, portanto, vai fazer a linha retilínea, deixando a criança fazer essa gestão. Ok? Outros dados, já falámos. É preciso uma fita métrica, para fazer as medidas, lápis, ok? Importante, a segurança, luvas e os óculos. É importante, sem dúvida alguma. O que nós aconselhamos é que tenham esses aparelhos disponíveis, porque há pessoas que, umas vezes, trabalham, têm óculos e têm que pôr óculos por cima destes, a situação das luvas. Porquê é que nós não aconselhamos e, neste tempo, não estamos a trabalhar com luvas? Porque estamos a trabalhar, muitas vezes, com peças pequeninas. E, quando estamos a trabalhar com a luva, o que vai acontecer, em termos do nosso cérebro, é que ele vai decidir onde é que está o fim, mas ele não o vai ver. Porquê? Porque a luva está a ocupar um pouco mais. Por isso é que, para a madeira, e neste caso, em concreto, nós... Tem mesmo bricolagem também. E devemos trabalhar o mais simples possível. Porque, depois, não temos luvas, se calhar, com o tamanho para a mão da pessoa, da criança. Portanto, deixar esta situação... Para a criança sentir e sentir o gosto, mesmo quando vamos trabalhar com a cola... E, como digo, é um material muito quente e, portanto, é fácil de trabalhar. Outra situação que eu aconselho, trabalhar com o material aparelhado vosso, que é um material que já está quase que apleinado, já está, portanto, pronto. Não carece de grandes trabalhos anteriores ao corte, mas podemos fazer uma outra situação, que é, no fim, quebrar todas estas esquinas vivas com a lixa, que também é um dos materiais que nos vai fazer falta, que permite fazer esta situação. Em relação, e a lixa, pode ser um taco simples para depois retirarmos, como nós costumamos dizer, as respectivas áreas, mais, ou algum tipo de madeira que venha a sair destas áreas. Portanto, é para quebrar, de algum modo, estas áreas. Mas, normalmente, este também já está apleinado, acaba por não deixar sair. Muito mais fácil. É só para darmos aquela sensação de que não temos uma esquina viva, portanto, e a criança não vai sentir, de algum modo, o desconforto de agarrar nesta peça. Também depende das idades. Claro, como é óbvio. As tintas já falaste, já vamos ver, pois, agora o processo de construção. Falando agora um bocadinho da Dremel, e porquê é que a Dremel está aqui? Temos uma panóplia de produtos. Vamos trabalhar com a nossa Dremel 3000. A vantagem da nossa Dremel 3000 é uma ferramenta rotativa de precisão. Pode trabalhar com o nosso veio flexível, que transforma quase como numa caneta. Vantagem, eu tenho a precisão como se estivesse a escrever. Posso trabalhar diretamente com a máquina. Se eu tiver um trabalho que me exija, de algum modo, essa situação, também eu posso trabalhar. Ou seja, posso tirar o veio e trabalhar diretamente. Aqui não aconselhamos para já pela dimensão, depois pela precisão do corte que vamos fazer. Sim, e facilita muito mais, porque permite um trabalho mais minucioso aqui já. Sim, sem dúvida. A vantagem que também tem esta máquina é que respeite vários tipos de rotação em função do trabalho que estamos a fazer. Esta máquina faz até ao máximo de 33 mil rotações. E o importante nesta máquina, portanto, é ajustar, de algum modo, o trabalho neste caso, estamos a realizar a máquina. Já vamos dar mais umas dicas também lá para casa, também para as pessoas saberem como é que vão utilizar corretamente os acessórios. Importante neste tipo de trabalho, nada mais nada menos que o nosso extensor. Porquê? Porque a máquina, muitas vezes, estar em cima da bancada, da mesa, não é o mais natural possível. E até porque podemos carregar sem querer, ou mesmo a criança está mais próxima, e aqui trabalhar um bocadinho com a segurança. E daqui, portanto, nós trabalhámos sempre. Porquê? Porque muitas vezes este veio flexível, quando é colocado dentro da própria caixa, está nesta posição, e convém quando estamos a trabalhar que ele esteja dentro. Portanto, colocá-lo no suporte é o ideal para que a máquina, portanto, este veja. Na parte frontal, tínhamos nada mais nada menos que a bucha que pode fazer a gestão do acessório em função do que quiser. Isto é uma fresa de gravar madeira, eu pula cá já de propósito. Vantagem é como se fosse um respectivo barbequim. Ok? Nunca encostar totalmente o acessório à base, deixar aqui um ligeiro espaço para fazer e trabalhar. Importante, dois botões muito importantes na máquina ou no suporte. Um é este, que vai fazer o bloqueio para que a gente consiga fazer a gestão da bucha. Temos também na própria máquina. Importante nesta situação é, nada mais nada menos, não carregar nestes dois botões quando a máquina está a funcionar. Então o que é que pode acontecer? Pode partir o veio, porque ele é que faz, este botão faz um travamento para nós conseguimos fazer a gestão da respectiva bucha. Portanto, é carregar, abrir ou fechar, portanto, a bucha e a partir daí está pronto. Ok? Ajustar as respectivas rotações e começar a trabalhar. Ok? Mas como eu disse, será melhor começar por uma rotação mais baixa se as pessoas ainda não estão habituadas. Certo? Apesar de estarmos numa área de bricolagem, apesar de estarmos num centro de bricolagem, eu tenho sempre aquela situação que isto é como na cozinha. Mais vale menos chal do que muito sal. Exatamente. Dá para ir ajustando, não é? E até para também a pessoa ganhar a sua confiança própria do que está a fazer. Portanto, isso é uma vantagem. Falando dos acessórios, importante os acessórios. Temos acessórios categorizados por várias cores em função das suas utilizações. Ok? Temos os vermelhos, temos os roxos, temos os verdes, portanto, e temos um leque muito grande acessório. Temos mais de 100 acessórios. Importante, e aqui uma dica muito importante lá para casa, na parte de trás de cada acessório, e eu vou só agora aqui frisar este, temos nada mais, nada menos que qual é o tipo de encabador que é necessário, neste caso, para trabalhar, e, em cima de tudo, as rotações. Este é o fundamental, porque diz-me que eu posso trabalhar com este acessório nestas rotações com esta máquina sem o danificar prematuramente. Ok? E agora ele chega ao alinear, ao vosso alinear, mas para que é que isto me serve? Muito fácil. Na parte frontal tem todos os materiais que me dá para trabalhar. Portanto, eu identifico rapidamente esta possibilidade. O que me permite, a mim, neste caso, trabalhar com este, inclusive, ácido inoxidável, metal, ouro, metais, alumínio, portanto, há uma série de aplicações que dá para fazer. Se olharem para o nosso catálogo, o nosso catálogo, se repararem-no, ele já está dividido mesmo por estas cores. Ok? Portanto, é muito fácil para o cliente, quando vem ou quando desfolheia o catálogo, identificar os materiais. Os materiais e os acessórios estão mencionados na parte superior. O campo de aplicação vem neste e, portanto, temos aqui toda esta panopla. E ainda assim temos colegas na secção sempre disponíveis para o ajudar. Portanto, é uma questão de lhes colocarem a pergunta e dizerem o que pretendem fazer. Estamos cá para solucionar problemas. E não só. E vocês têm tido a formação que nós providenciamos e que também é bom para vocês porque muitas vezes vocês são o L de ligação ao cliente final e vocês fazem aqui este L muito bem feito. Outra grande vantagem que temos também e para quem gosta e para às vezes precisa ter algumas ideias o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, o que é que eu posso fazer com a Dremel, temos um livro de inspiração com alguns projetos e este são 50 projetos cá dentro. Importante, este livro é quase como se fosse um dicionário. Porquê? Porque temos os projetos também mencionados cá em cima divididos pelas cores. Ok? Ok. E para além disso, vamos pôr, eu vou abrir aqui um Ocalhas, vamos pôr que eu quero fazer o berço móvel lá para casa. Sim. E eu posso, já sei qual é os materiais que são necessários e o passo a passo do mesmo projeto. Já está aqui. Vamos pôr que eu quero fazer o mesmo projeto na mesma base do material, já tenho aqui informação, tanto os materiais como das ferramentas necessárias, bem como do passo a passo. Portanto, é uma vantagem que nós temos para fazer e que dá uma ajuda substancial quando estamos em casa e queremos... E dá ideias também e a ideia é começar por aqui até se quiser ser original até bricolagem. Isto é para, como digo, é para fazer a família e nestes tempos que corremos acho que a melhor situação é esta, que é dar à criança e vamos para a obra. E permitir que todos se divirtam. Ok? E nós, vamos então começar o nosso projeto? Vamos começar com as colagens, ok? Portanto, já cortámos a tábua inicialmente 40 por 40. Certo. Ok? Esta tábua foi cortada nos vossos serviços, pode ser cortada. Exatamente, pode ser cortada. É uma mais-valia, portanto, o cliente quando chega à loja pode pedir logo para ser cortada na medida que quiser. Certo. Já cortámos também as laterais, portanto, e aqui só duas medidas importantes, temos duas tábuas de 40 por 40, ok? E temos uma tábua de 41.4 por causa da espessura da madeira, ok? Deste bocadinho mais. Ok? Portanto, pois temos duas tábuas de 40 por 40 e temos nada mais, nada menos que as outras tábuas de 41.4. Ok? O interior, nós vamos deixar. Uma máquina que vamos trabalhar e aqui vamos já dar a tal dica também. Vamos trabalhar com colagens, que é fácil, é uma máquina que é fácil. de trabalhar com 900. As crianças também vão poder utilizar essa máquina? Também podem trabalhar com a máquina e vamos ver que a máquina não tem botejo, portanto, é uma vantagem que ela tem, não pinga. Tem suporte para nós colocarmos a máquina onde quisermos, ok? Tem indicação quando está ligada e não está ligada, que é importante para saber se está quente ou não. E vamos trabalhar neste caso com os respectivos sticks de 11 milímetros que existem em várias possibilidades, desde que trabalhamos com purpurinas até para a própria decoração, agora vamos trabalhar mesmo com as colagens que é esta para fazer a colagem dos materiais. Ok? Portanto, a vantagem deste produto, ele aquece a respectiva cola, rétia, o que nós temos que fazer é com algumas gotas, não muitas, ok? e vamos ver se conseguimos com algumas gotas. Não é preciso muito, temos que pensar que isto é nada mais é a situação de cola quente, ok? Sim. E agora basta encostar. Enquestamos aqui, ok? Fazemos alguma pressão. Ela vai colar já instantaneamente. Ela vai colar já instantaneamente. Eu aproveito também aqui para dizer que nós optamos por fazer com cola quente porque estamos a fazer isto em direto, mas nós teríamos uma série de outras opções, nomeadamente e foi como foi feito aqui nestas laterais, foi colado com cola branca. Portanto, temos cola branca com secagem rápida, por exemplo, neste caso ainda assim não se justificava, mas pode fazer esta aplicação com cola branca e até mesmo reforçar depois com parafusos se achar que faz sentido. Entretanto, eu vou aproveitar para dizer às pessoas que nos estão a acompanhar desse lado se for surgindo alguma dúvida, estejam à vontade para nos apresentar as vossas questões que nós vamos respondendo ao longo deste workshop. Cristina, como viste, está colada a lateral. O que é que eu aconselho logo a seguir por uma questão de nós termos mais estabilidade? pegar nas respectivas peças do interior retirá-las. Já cortámos aqui algumas previamente. O que eu vou aconselhar é nós vamos utilizar aqui um termo meio técnico que é quebrar as faces. Portanto, é chegar aos cantos, lixar convenientemente, a parte superior fazemos a mesma coisa para que não haja aqui a tal esquina viva. Lembrando que não tem que ficar nada perfeito se ficar um bocadinho mais fora deixem ficar ao gosto da própria criança. Se a criança acha que está perfeito é assim que deve ficar. Está bem? Importante, podemos utilizar o tal que falámos de lixa. Podemos utilizar a folha de lixa perfeitamente normal e isto bastante... Posso... Sim, sim, sim. Também já não precisa de gosto aqui. Podemos colocar aqui uma folha de lixa na parte superior e com a outra peça sem qualquer problema podemos fazer aqui o desnível para fazer para lixar. Portanto, dá para fazer das duas maneiras. Aqui vamos utilizar o tal que é mais cómodo e permite um trabalho muito mais próximo da situação. Ok? Portanto, vamos já aqui vou-te pedir a ti ajudes e que vamos já tirando aqui essas quebrar essas respetivas. Eu vou dar aqui outra dica também que é nós trabalharmos com a Dremel. Enquanto a Cristiane está aqui a fazer eu vou dar aqui outra dica que é trabalhar com o rebolo de limpeza. Fazendo a mesma situação vou utilizar o bocante que pode trabalhar neste. Sim, sim. Vamos ligar aqui só um bocadinho só para vocês verem. Portanto, trabalhar com a peça só para fazer o desbaste da tal esquina viva para que possa rapidamente ser. Vamos trocar para ser mais rápido? É bastante mais. Portanto, aconselhamos a cobrar estas repetivas. vamos trocar e fazer deste lado igual cobrar aqui de algum modo estas esquinas. É bastante mais rápido com a Dremel, obviamente. João Paulo, agora que estou lá a usar, se calhar, eu vou colocar a minha máscara. tendo em conta que estamos em tempo de convicência. Vamos já nos afastar. Já nos afastar. Vou colocar a minha também, só para nós termos aqui a situação de trabalhar em conjunto e também rapidamente vermos o final. Portanto, pegamos na lixa como estávamos ou se quiseres passar, eu posso ir fazendo, dá-me o ataque. Dividimos aqui entre os dois, como eu disse, retirando esta área, portanto, passando ligeiramente e passando com o dedo para perceber que não temos a tal aresta. Ok? Não é preciso estar muito tempo nem passar muitas vezes. Até porque já está aplanado. É, tal. e isso por isso é que nós optámos pelo material aplanado e não pelo material que nós estávamos a trabalhar. Podemos já dar aqui uma lixadela por dentro também rápida. Vou tirar aqui este. E vamos passando. É porque neste caso vão bem passar um bocadinho a lixa se nós, entretanto, quisermos passar um verniz ou uma quinta por cima. Melhor ainda. Já fica meio trabalho feito. Portanto, a vantagem que temos. E portanto, esta é como nós partimos a nossa base para o respectivo projeto que agora damos de algum modo aqui a possibilidade à criança de fazer a sua construção do seu projeto propriamente dito. Vamos fazer a nossa? Vamos fazer a nossa. Portanto, já temos algumas madeiras cortadas, como eu disse, seguindo a mesma situação. Não há nenhum projeto. Nós optámos por uma bola ping-pong por causa da ingestão, muitas vezes. Se a criança levar à boca não haver esse problema. Não consegue, exatamente. A única coisa que temos é esta é a nossa métrica. Portanto, quando nós colocarmos de algum modo a respectiva bola, o que temos que fazer é deixar os passos para que a bola circule. Consiga circular, exatamente. No caso, se nós tivéssemos trazido um berlinde, como foi uma das ideias que nós chegamos a trazer, este espaço é muito largo. Este espaço é muito largo, por um lado, tens razão. Por outro lado, este... Seria um nível 1. Se for com dois berlindes, é um bocado mais difícil. Portanto, ou seja, se puseres um berlinde deste lado e um berlinde deste, mas colocares alguns furos internos, portanto, com dois berlindes vai ser um pouco mais difícil controlar. Portanto, seria um nível mais avançado. Nós optámos por isto, por questões de segurança, portanto, e para já, porque é plástico e não tem qualquer problema em termos da utilização. E é leve. Continuamos com a leveza dos materiais, até o que nos interessa a nós. Ok? Vamos começar, então, a colar e vamos utilizar a pistola colar novamente. Certo. Sem, como eu digo, nós fizemos aqui, não sei se é perceptível ou não nas camas, nós fizemos aqui uma pequena gravação. Isto é muito fácil de fazer, nós escolhemos um boneco, neste caso, onde nós começamos o jogo, porque se não tivermos nada, portanto, muitas vezes torna-se um bocadinho difícil perceber onde é que vamos começar. Portanto, aqui escolhemos como se fosse do nosso sentido. Pode ser só uma pintura, pode ser uma gravação, portanto, pode... já o que identifica que está aí o início, não é? Isso mesmo. Ok? Vou tirar a tua minha máscara, que é para agora vamos trabalhar, vou trabalhar nesse projeto, que vamos correr aqui deste espaço. Outra vantagem que nós temos também, e que falámos, tem a ver, quando estávamos a falar da construção dos parafusos, é trabalhar e a parafusar também, portanto, utilizar uma parafusadora. Portanto, permite leve, compacta, e permite trabalhar este tipo de materiais mais sensíveis. Portanto, tem a indicação do sentido de carga, tem duas velocidades mecânicas, portanto, e permite-nos a nós. Podemos fazer o mesmo tipo de furo, também, com a Dremel. Portanto, aqui é dar as tais dicas lá para casa. O que as pessoas possam ter ou não em casa. Várias possibilidades. Ok? Os furos, os tais furos para a respectiva bola, o berlino de sair. Optámos pelas brocas planas, porque já é uma broca que é fácil de trabalhar. Temos várias medidas já em função do espaço que estamos a trabalhar. E a única ressalva que eu faço é arranjar dois bocadinhos de madeira, lá para casa, para que não estragar a mesa da sala, a mesa da cozinha, portanto, devemos elevar ligeiramente para fazer o furo e isso mesmo. E também, de algum modo, pedir para forcer fora da zona da mesa. Porque às vezes, em cima da mesa pode levar... Podemos fazer alguma asneira. Mais algum furo. E depois temos que bricolar a mesa também. Fazemos mais um bocado de bricolagem. Ok? João Paulo, eu vou aproveitar para te colocar uma questão que nos foi colocada através das redes sociais. Apesar de nós já falámos um bocadinho sobre isto no início, mas vamos repeti-lo. Então, aqui a Mariana Quindacou, pergunta-nos porquê que estamos a lixar os cantos. Estamos a lixar, como eu disse, só para retirar as arestas porque estivemos a cortar. E para que não haja, portanto, farpas aqui nestas zonas, portanto, deixar isto o mais macio possível e para que ninguém se venha a aleijar. Às vezes, com o corte, quando estamos a utilizar o nosso derrote, pode haver a necessidade ou sair. Isto é só, como estávamos a falar inicialmente, prevenção em termos da segurança. e quando a pessoa segurar, é mais, se a gente estiver... É mais confortável, certo? Muito mais confortável. Ok? Portanto, é esta a situação. Vou começar, então, aqui por um canto, vou colocar aqui a minha bola, vou já aqui começar a fazer o meu jogo. Eu posso ir lixando estas peças. Vamos embora, já vamos ver, já. Importante, também cortamos estas peças na mesma, na mesma, no mesmo cocerrote, sem qualquer medida. Exatamente. É importante também limpar esta zona, porque, como temos a ver, tem algumas zonas, algumas zonas... Esparpas, até melhor, até porque temos aqui o nosso, o nosso ajudante, que muitas vezes tem os dedos mais sensíveis, portanto, é minerário. Exatamente. Portanto, podes fazer nisso, pegamos no taco, só, portanto, não é preciso só lixar as extremidades. Só as extremidades. Só as extremidades. E, portanto, conseguimos fazer... Então, vou-te pedir um favor, vou-te pôr desse lado o material para lixar. E eu vou já aqui começando aqui fazer isto. Já vamos, pois, aqui para o nível 2 ou 3. portanto, como podem ver, temos que deixar o espaço para a bola circular, convenientemente. Eu aconselho sempre a começarmos num canto e irmos fazendo descer o projeto num sentido, na direita ou na esquerda, em concreto, mas este será o meu ponto de partida e eu vejo que a bola, neste caso, passa dos dois lados. Ok? Portanto, eu já sei qual é. Este será. Pego na pistola de colar a quente. Basta três pontinhos ou dois pontinhos, depende do tamanho da peça. Ok? Não é preciso muito mais. Portanto, e fazer aqui a tal primeira peça, o ponto de partida será este. Ok? Portanto, já sabemos que aqui a bola vai passar e aqui também irá passar. Agora, um cuidado que temos de ter é que, quando estamos a trabalhar com a pistola de colar, é largar estas situações em termos da cola. Portanto, é ir colocando-as numa zona para elas não se pegarem ao projeto. E vamos trabalhando. Agora é a colar. Agora vamos pôr aqui mais um. Não optámos, quando construímos este projeto, não optámos por fazer os espaços todos cheios, até para dar aqui de algum modo a... A causar criatividade. Isso mesmo. Portanto, a gente não quer que o espaço seja completamente numa linha porque eu já sei ok, isto nunca me vai sair daqui. Aqui a tal situação das ratoeiras, assim se pode dizer, das dificuldades que podem acontecer pelo caminho quando estamos de algum modo a fazer o jogo. E até porque se tiver mais dificuldades consegue ficar mais tempo reunido com a sua família a jogar. E depois aqui estes projetos são giros porque são eles que vão ditar as regras. São os pequenos que vão ditar as regras. Exatamente. Não, não, não é por aí que tens de passar, tens de passar por aqui porque é aqui que tens de passar e isto cria a tal situação de união dentro da própria família e portanto, eu acho que tem a batalha. Agora bem, vou já colocar aqui o segundo. Vou criar já aqui uma ratoeira como podem ver, ok? Vou criar já uma saída para este lado e a continuação para baixo, ok? Quando nós temos estes espaços maiores o que eu aconselho é pegarmos uma madeira que nos sobrou de outro porte qualquer colocar aqui até para nós sabermos que estamos a fazer mais ou menos uma linha reta e línia. Ah, se ficar um bocadinho torcido, não há problema nenhum, pelo contrário, está bem? Voltamos outra vez aqui a pôr duas, três gotas é o suficiente, ok? Já temos aqui outro, ok? Agora aqui fazer já aqui uma saída, continuamos, aqui, se passa aqui, passa aqui, portanto, vamos voltar aqui outra vez a pôr, as três, depois não é preciso pôr muito, é o suficiente só para fixar. Como podem ver, basta só fazer uma ligeira pressão e a cola automática cola rapidamente, ok? Sim, sim. E agora fazer mais um, fazer aqui assim, um aqui e assim. entretanto, se calhar vamos, João, passar para outro jogo, parecendo que não, já estamos aqui há algum tempo, sim, e podemos, quando quiseres, passar para ali e mesmo mostrar aquelas, posso mostrar já aquelas, mais desafiantes. Sim. Para as desafiantes, ou para os níveis, se assim quiserem, chamar, ok? O que é que eu aconselho? Nada mais, nada menos que pegar na tal moldura que vocês vendem, também, está tudo na mesma área. Sim. E a vantagem desta moldura é que nós podemos cortar de diferentes formas, formatos, maneiras, e vamos criando estes chocalcos, ok? Certo. Portanto, permite à bola quando entra, portanto, eu entro nesta posição e tenho que sobrepor aqui, tal como aqui em baixo, ok? Conseguiríamos também agora aqui, se fosse preciso, aumentar um bocadinho ainda a dificuldade e colocar outra? Podemos. chegar aqui e criar, por exemplo, podemos tirar esta, se quiséssemos, eu tenho aqui outra, portanto, cortamos à medida e colocamos, eu não colei, porque acho que isto quer o giro, é não colar. Porquê? Porque eu hoje ponho a peça aqui, mas amanhã quero pôr a peça, por exemplo, aqui. Sim, e se ela tiver a medida certa, ela vai acabar de encaixar? Ela encaixa por ela própria, portanto, se nós virmos aqui neste ponto, ela também está encaixada por ela própria, portanto, não está fixa. vantagem, podemos mudar para onde quisermos. Podemos fazer vários, vários tamanhos, é uma questão de opção e podemos ir pondo ao longo do nosso, do nosso circuito e fazendo. Sim, e à medida que nós vamos jogando com a nossa família lá em casa ou até com os nossos amigos, quando nós começamos a perceber que o nível de dificuldade já não é o suficiente para nós, com o passar do tempo podemos ir melhorando e atualizando o nosso jogo. O que eu acho neste jogo é que este tabuleiro dá para fazer muita coisa inicialmente, podemos também ter outra vantagem de criar os tais furos como eu vos disse e como transmitimos lá para casa, podemos fazer em situações. E eu acho que aqui é dar oportunidade, e continuo a dizer, isto é um jogo de família, deixar a criatividade à criança, permitir com as nossas dicas que nós demos lá para casa dizer, olha, podemos fazer isto, isto e isto, as pessoas depois também aplicarem e dizer, olha, podemos utilizar este material, não podemos utilizar, claro que eu estas peças, onde é que eu as colocaria numa fase posterior onde tivesse um buraco de escape, portanto, para eu conseguir de algum modo contornar esse respectivo buraco sem, ok, muito bem, e saltar. Há uma panóplia de situação. Em termos da decoração, a decoração pode ser feita de várias maneiras. Nós poderíamos, aqui, temos o povo gravado, nós poderíamos, eventualmente, até a própria criança pode desenhar ou diretamente aqui ou em algum papel que nós passássemos depois para cá e conseguimos fazer uma gravação idêntica a esta, mas feita pelas nossas próprias crianças ou por alguém da nossa família que nós achemos que faz mais sentido desenhar e podemos encher todo o fundo da forma que quiser e gravar simplesmente com a gravadora. aqui o gravador é essencial. O que eu digo nesta área é a credibilidade não tem limite. é uma questão de conseguir perceber o que é que estamos a fazer e permitir à criança ajudá-la. Nós somos os ajudantes. Exatamente. Nós somos os ajudantes. Os criadores são eles. Nós somos aqui os respectivos ajudantes e vamos, portanto, de algum modo mitigando o erro, mitigando o problema da segurança, mas eles é que são... E sem pensar no perfeccionismo, isto é bricolagem. Com o passar do tempo as próprias crianças vão começar a perceber que é preciso melhorar ali um ou outro por menor e, portanto, vamos deixar que sejam elas a tomar essa decisão. Sempre. Em termos de decoração, como falámos, pode ser muita. Podemos utilizar também os tigres de purpurina para fazer essa decoração. Trabalha no mesmo tipo de pistola. Não há qualquer problema. A pistola é a mesma. E podemos fazer, inclusive, esta situação que falámos aqui do tal do povo. Podemos o fazer e depois, à volta, quando fizemos a gravação, enchê-lo com purpurina. É uma questão de opção. Há várias possibilidades. Então, eu vou aproveitar para partilhar algumas dicas e alguns desafios lá para casa. Como todos sabemos, a escola começou há muito pouco tempo. O Natal está aí à porta e, portanto, eu tenho uma sugestão. Por que não partilhar com as escolas dos seus filhos para eles próprios replicarem este jogo ou outros criarem mesmo uma ludoteca de jogos para a sua escola e, por que não, por exemplo, relativamente ao Natal, sugerir a quem está lá em casa de fazer jogos de labirinto ou até mesmo kits do jogo para oferecer de presente de Natal e, neste caso, se quiserem optar por oferecer o jogo em formato de kit ou se quiserem rever ou partilhar com alguém o passo a passo ou as ideias e as dicas que foram aqui passadas, vão poder assistir novamente, às vezes que quiserem, a este workshop quer através do nosso site leuamerla.pt quer através das nossas redes sociais quer no Facebook quer no Instagram. Aproveito também para dizer que vamos continuar a responder a todas as questões que nos forem colocando acerca deste tema. Portanto, estejam à vontade o que é que eu posso aqui dizer mais? Estamos mesmo na reta final acho que vou desafiar também as famílias a fazer mais uma coisa que é construam o labirinto da vossa família e partilhem connosco nas nossas redes sociais quer as fotografias do jogo concluído quer as fotografias dos momentos partilhados a construir o jogo ou mesmo a jogá-lo. Parece um bom desafio. Acho que é um bom desafio neste tempo que corre está-se a aproximar o outono mais tempo em casa as famílias passam cada vez mais tempo temos as escolas a começar há um infinito isto é um projeto simples há uma infinita possibilidade de fazer labirinto e esta é só uma ideia podem fazer uma série de outros jogos é o começar isto é só levantar um bocadinho como estamos a dizer só levantar um bocadinho o pano mas há muitas possibilidades de nós fazermos este projeto em diversos materiais diversas opções e depois isto vai subindo de algum modo a respeito ao respeito ao também obrigada João por ter estado novamente connosco obrigado também a Cia em casa por ter estado desse lado esperamos que tenha gostado tanto como nós deste desafio e desta atividade e contamos consigo a partir das 15 horas para o workshop melhoro a eficiência energética da minha casa obrigada muito obrigado